O que o He-Man tem a ver com jogos pan-americanos? É que se não fosse o herói de Eternia, talvez o Brasil não tivesse revelado a esgrimista Thaís Rochel, que vai disputar o pan no florete. Essa história é bem engraçada. Eu fico meio com vergonha, mas vamos lá. Meu irmão mais velho me adorava He-Man, era fanático, e meu pai teve a brilhante ideia de associar He-Man com esgrima. Aí ele começou a fazer, tudo bem. E eu como eu tinha que acompanhá-lo, porque eu era muito novinha, eu tinha que ficar vendo os treinos junto com a minha mãe. Eu ficava toda esburradinha, a técnica chegou e falou, Thaís, por que ao invés de ficar emburrado você não vem? Aí eu entrei e já estou há 17 anos, e meu irmão acabou saindo e é economista hoje. Anos depois, a história se repetiu. E foi Thaís quem virou inspiração do irmão mais novo, Henrique, hoje com 16 anos. Eu fico feliz que o Henrique, ele é o meu xodó. Ele já está tendo um resultado internacional, e se Deus quiser no próximo pan, eu vou estar lá com ele. E se o mais velho, André, que inspirou Thaís, era o Rinem, ela que motivou o caçula, quem é? Pela honra de Grace Compa. Eu sou She-Ra. She-Ra, She-Ra. E é preciso mesmo ser uma heroína para aguentar a rotina de Thaís. Todos os dias, antes das 3 horas de treinos para o PAN, ela trabalha como estilista de moda numa confecção, que fica na região central de São Paulo. Haja superpoderes. Eu sou She-Ra. Chego aqui às 8, todo dia, saio às 6 e depois eu vou direto para o treino. Deu treino até às 10 e meia. Aí todo dia desenhando, coleção, vendo, supervisionando, até sair o modelo final. Como conciliar a profissão com a vida de atleta, repleta de campeonatos, treinos e viagens internacionais. Na esgrima, ela teve que reduzir pela metade o período diário de treinos. Mas para tudo se encaixar mesmo, nada como um chefe bem compreensivo. Eles estão me dando uma baita de uma ajuda. Até quero agradecer, porque realmente, olha, eu acho que não é em qualquer lugar, entendeu? Que eu deixaria. Mas eles estão entendendo bem, sabem que isso é muito importante. E eles falam assim, entregando a coleção, pode viajar. Pela honra de Grace Compa. Quando eu viajo, fui para os Estados Unidos agora pela esgrima, trouxe algumas informações de moda que vão ser importantes para a coleção. Então, assim, eu vou conciliando os dois até na viagem. Para participar do Pan do Rio, Thaís deu um jeito de não trabalhar. Minhas férias vai ser o Pan. Por incrível que pareça, eu não tenho férias definitivamente. O sacrifício vale a pena. Gente, a primeira vez que eu vi uma roupa minha na rua, quase que eu quis chorar. Eu queria chamar, meu, fui eu que fiz. Não, é ótimo. Isso é, eu acho que é o que vale mesmo nessa profissão de artista, de desenhista, entendeu? Eu acho que não há salário que pague. Mas tem uma sensação que Thaís ainda não sentiu. E que, se acontecer, terá um sabor muito especial. O meu desejo maior agora é ganhar a medalha no Pan. É justamente o que vou fazer. Não vai ser fácil. O Brasil não sobe no pódio da esgrima há 32 anos. E para quebrar esse tabu, vai ser preciso surpreender os favoritos. E, se preciso for, usar alguns superpoderes. Pela honra de Grayskull, eu sou a Xirra. É, Xirra é a princesa do poder. A nossa Thaís é a princesa da esgrima. Pô, sou mais ela. Até porque é brasileira e verdadeira. Eu também, eu também. Estamos com você, Thaís. Já foi bom de espada, Anteiro? Hã? Na esgrima. É, pô. Fazia com um pedaço de madeira, assim, quando era moleque. Fazia... É, papá. A gente brincava. É, eu superi... Espada Xim. É, era legal, né? Tem um primo que disputou pan-americanos. É mesmo? Um monte de competições internacionais. É. Fran. Francesco Bonafina. Opa. É, vem ver, gente. Beleza. Alô, Francesco. O Fran. O Francisco. É, vem ver, gente.